Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um gameplay, hoje trago-vos Lies of Pee, um jogo que tem sido bastante debatido nos últimos tempos devido às suas parecenças com Demon's Souls, com Dark Souls, enfim, jogos Souls-like, digamos assim, mas por ter como base central a história do Pinóquio, a história que conhecemos tão bem de Carlos Colodi. O estúdio Rondate é um estúdio curioso, é um estúdio que está no mercado há mais de 10 anos, digamos assim, um estúdio que serve como suporte a muitos outros jogos, eles têm uma lista vasta de títulos em que estiveram envolvidos, de forma suportiva, de forma a suportar os estúdios principais a fazer e este parece-me que é o primeiro grande projeto deste estúdio. E eles têm o objetivo de contar a história da forma como o autor original cria, é uma história adulta, não infantilizada como a Disney fez com a versão Pinóquio, que a gente mais conhece, a história é bastante negra, mesmo olhando para o filme da Disney, para os trabalhos da Disney, a história de Pinóquio, aquele menino feito de bandeira por Gepetto que queria ser um menino real, digamos assim, é uma história bastante negra, exploração de trabalho infantil, enfim, uma série de coisas que vocês podem ver na obra original. Ora é o setting perfeito para se fazer um jogo, um Souls-like, em que o Pinóquio não é de madeira, mas neste caso é um humanoide, digamos assim, meio drone, meio humanoide, digamos um robô, e então se pode ir transformando, será que é o objetivo de tornar-se também humano? Não sei, mas Lies of Pi, o Pi é obviamente de Pinóquio e a demo já está disponível, vocês podem experimentar em PC, fazer aqui esta pequena introdução, acho que dá sempre um contexto mais giro, em termos de mostrar-vos aqui o gameplay, eu ainda não joguei o jogo, tenho visto muitos trailers e sinceramente o jogo tem muito bom aspecto, não sei o que é que isso se traduz, em termos, olhem só a barra de loading que é o nariz do Pinóquio a crescer, vamos ver o que é que o nariz, segundo Lies aqui há uns tempos, tem influência direta, cá está, em honor of great writer, Carl Collodi, portanto o autor original de Pinóquio, e é isto se perdendo, vamos lá, a fada, claro azul, não falha, a tal que dá vida a Pinóquio, e dizia o que a demo está disponível, PC e consolas, Jepetto's Puppet, ok, pronto, aqui assume-se claramente como um boneco feito pelo Jepetto, neste caso é, vá lá, um robô, digo eu, ele tem aspecto de miúdo, portanto será mesmo já de forma bem humana, reparem. Curiosamente este estilo de tecnologia, digamos assim, meio steampunk, faz lembrar um bocado Sibéria, digamos os mags que se faziam em Sibéria, o estúdio esteve envolvido, por acaso, nos últimos jogos de Sibéria, lançados recentemente. Bom, vamos lá então, deve estarmos ao estilo, será a nossa arma principal, não temos nada na mão direita, que é uma mão normal, Isto parece-me ser um comboio, não é? É um comboio, um vagão, Puppet Show, olha, cá está ali o Puppet Show Festival, já nos está a dizer qualquer coisa, não é? Que é aquele, aquele crap das crianças, não pode usar agora, então, será que é isto? Que é o Gemini? Ok, o Crot é a cidade, digamos, onde se passa aqui a ação. Cá está, o Grilo Falente, aqui representado por este frasco, onde está, supostamente, o Grilo. Portanto, os elementos, tradicionais de Pinóquio, parecem estar aqui, de alguma forma, bem, bem inseridas. Portanto, tenho muita curiosidade, por este jogo. O jogo que sai, já agora, estava aqui a ver, a 19 de Setembro, portanto, já não falta muito, no final do Verão. Ok, select combat style, path of the cricket, balance, path of the bastard, dexterity, path of the sweeper, strength, ok, strength, balance, eu se calhar vou para o balance. Para já, logo que se vê. Yes. Ok. Ok, o típico, ataque rápido e ataque com mais força. Vamos ver, então, o sistema. Muito levezinho, à câmara. Ok, o braço, o braço biónico, chamemos-lhe assim, dá-lhe aqui alguma força. Ok, seguimos, então, do, é mesmo um comboio, estamos numa estação. Ok, quem jogou Souls-like está completamente à vontade, já tranquei a mira no inimigo. Normal attack, charge, ok, deixa-a ver. Ok, dá para defender, certo? Ok. Fazemos ataques com o braço esquerdo também recarregado. Bem, está com o ambiente, tal como víamos nos trailers, os trailers são surpreendentes, em termos de gráficos. O que é isto? O objeto. O jogo. As coisas normais. No Dark Souls, de maneira como desenvolvemos a personagem. Provavelmente temos que encontrar o equivalente às fogueiras, não é? E isto é, obviamente, o equipamento. Gestures, portanto, muito parecido. Está com muita pinta ao jogo, portanto. Por meio que um ataque muito levezinho à câmara, não está assim clunky, né? Os Dark Souls, às vezes, são um bocadinho clankys. Pulse Cell, será, obviamente, as... Temos, carregando o custo para cima, certo? Para recuperar energia. Muito bem. Para lá, estou a ver com a barra... Ok, Left Arm Steel. Tem ali uma barra que diminui com o ataque. E eu nem me apercebi disso. Oi? Ok. Tem que ver como se recupera. Os inimigos também são, já agora, bonecos. Podem ver humanoides. Ok. Parecem puppets. Vamos ao levantarem-se. Como é que se recupera aquilo? Activate upper belt slot. Activate... Não sei, são uns bags, digamos assim. Isto é para mudar as armas. Ok. O que é que será isto? Vamos dar aqui para o cricket. O que é que isto faz? Estou curioso para perceber. Aquilo é... Será a barra de óleo? Ou usarmos o braço, vamos ficando perros, enfurrujados? Não faço ideia. Opa. Choque elétrico. O que se usarmos esta? Olha, o braço esquerdo já não funciona. Estão a ver? Está cinzenta a barra. Portanto. Siga. Temos mapa? Não. Claro. Não devemos ter mapa. Sendo um Souls-like, andar perdido. É feature? Ele defende à mesma. Oi. Aqui ele dispara... projéteis. Calma. Ok. So far, so good. Como é que vamos tentar... Isto era para a energia, né? Portanto. Não estou a ver como é que se recupera ali o braço. A energia do braço. Ok. Ataques furtivos. Também é possível. Será que dá para... Faz-o as guia. Tentar defender a ver o que é que acontece. Boa. Ia ajudar com o sinal do go. Estão a ver passos. Passos grandes que estremece o ecrã. Que é isto? Dá-lhe qualquer coisa grande. Bom. Ok. Papelada de lore para a gente ir vendo o que é que se passa. Já não me virei a tempo. Para já parece acessível. Há muitos... Há muitos souls like que... Quem é logo mostrar... Ah, nós... Nós somos bem da BDS e frustra um jogador de início logo muito difícil, não é? Para mim só afasta. Agora no jogo, deixar-nos ambientar primeiro. Perceber as mecânicas dos ataques. Apesar de serem bastante familiares para quem jogou jogos souls like. Antes de nos darem com inimigos verdadeiramente difíceis. Calculo eu. Vai acontecer. Logo device. Logo device. Certo. Os tais atalhos. Ao bocado apanhamos um choque elétrico que foi do outro lado. E agora abrimos a porta. Cá está. Ao bocado desta porta... Esta porta estava fechada. Apanho aqui um choque elétrico. Ok. Porque certamente esta fight vai ser difícil. Realmente já temos o shortcut feito para vir aqui outra vez. Ah, ah, ah. Design. Pronto. Este já me parece ser daqueles que a gente vai já perder. Porque... Pois, 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 pois. Dois ataques, três ataques seguidos. Não pode ser. Pronto. Pronto, 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 pronto. Pronto. Claro, claro, claro que sim. Já se esperava, não era? Não se esperava outra coisa. Portanto, já tivemos aqui... Já te ambientaste bem. Agora vais doar com um inimigo a sério. Que é para prenderes, pronto. Mas... Lá está. Abrimos o atalho. Já dá para ir diretamente... Ter com ele. Provavelmente... Pois... Tudo faz reset. Obviamente... Devemos ter perdido equivalente às nossas souls. Diz ali em cima. 564, pelos vistos. Que é o que perdemos. Portanto... Vocês são uma beca de carne para calhão. 47. Dá a estes inimigos. Já percebi. Mas... Agora já temos aqui à partida. Onde é que era o atalho. Era... Pá, onde é que a gente abriu a porta? Foi aqui. Algures. Foi ali. Experimentem-nos aqui estes 5 anos. Obviamente, muitos ajeitados estes senhores. Mas esta portinha... Acho que era esta a porta, certo? Era. Aqui abrimos aqui com o atalho. Temos ali as nossas... Dá para correr ou não? Dá. Vai. Ergo. Ok. Chama-se Ergo. 1. 1. 1. Só um ataque. Bolas. O gajo é esguivo. É grande, mas esquiva-se bem. Xissa. O braço esquerdo também ataca? Sim, senhora. Mas... Ai... Ainda defendi um bocadinho, mas... Posso? Não, já não tenho mais. Oi! Há qualquer coisa a brilhar. Ok, estava quase a matá-lo. Será que vamos conseguir passar este primeiro inimigo? Obviamente que estes jogos são... Requerem habituação, obviamente, com estes inimigos. E aquilo que parece fácil... Parece difícil, digamos assim. Há depois por ser mais fácil quando ganhamos experiência. Mas ele estava a pescar provavelmente um ataque por trás, ou uma coisa assim. Vamos ver. Hold the charge attack. Face... Ah, é isto. Face a grog enemy, mais RB. Fatal attack enemy, mais o ar grog. E só se o game foi teve damage. Pois, era aquilo que ele estava groggy. Como eles dizem. Bom, eu vou... Passar por os inimigos. A barra verde lá em cima já vi que é a stamina. Que é para irmos fazer mais um... Pelo menos mais um embatezinho. Antes do final deste primeiro contacto, digamos assim. Com Lies of P. A barra de energia até é grande. Coge-se bem. Será que se vier aqui os inimigos vêm atrás? Pois convém, né? Oh, epá. Atacar na porta é aquela base. Ok. Vocês estão todos bem. Como é que tudo apanhar aqui a minha... Como é que se chama isto mesmo? Ergo. Ok. Ainda não decorei. Todos os jogos têm o seu nome diferente. Vamos aqui tentar mais uma vez. Ok. Se tivesse aqui o huricane já me estava a dizer exatamente isso. Que era... Ui! Ataque pelas costas. Quer? Óbvio. Possa. Ele está meio groggy, não está? Ainda tem que ir ver o gameplay do huricane, porque ele deve ter partido isto tudo. Como é óbvio, isto é a praia dele. Nem sei se ele gostou do jogo ou não. Não é nada fácil ir para as costas dele. Ok. Funciona bem. Ataques. Não sei que é ansioso. Como é óbvio. Não sei que é ansioso, Rui. Faz o mesmo quase, mas não tenho energia. Calma. Será consigo? Estamos os dois a soro? Ah, filha da mãe. Bom, malta. Não vou esticar muito este vídeo. Ficaram com uma ideia do que é a Slice of Speed. Tem muito bom aspecto. As galera, bastante boa. Obviamente que eu sou um bazarouco que eu jogo estes jogos. É preciso ambientar bem a eles. Bazarouco no início. Mas o jogo está muito bonito. Aqui a estação de Krat. Central Station. Vamos só lá mais uma vez. Vamos só lá mais uma vez. Temos aqui dois minutinhos daquilo que eu previa para o vídeo. Portanto, venham atrás de mim se quiserem. A gente depois conversa ali mais à frente. Vou tentar não ser tão ganancioso, digamos assim. É a malta toda. Portanto, mais vale. Bom, pronto. Oi. Não sei como é que fiz isto, mas... Tive aqui um reflexo. Ah, pois não tenho barra verde. Meio desajeitado, mas funcionou. Tem ali qualquer coisa. O que é que será isto? Se a galera vai usar isto, continua. Não. Last resort. Não. Não, 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 não. Vamos lá aqui. Já está muito em jogo. Já temos aqui Ergo. Em jogo. Não. Não. Ok. Oi, 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 oi. Ok. Recupera. Não está mais perigoso. Ah pá, então. Vou esquivar-me e ele apanhar-me. Ok. Exato. Pronto. À terceira é de vez, apanhei a chave, era essencial matar este senhor para apanharmos uma chave. Gostei desta mecânica de finalização, digamos assim, quando ele está groggy. Então, esta chave será para... Agora entusiasmei, vamos avançar só aqui mais um bocadinho. Ver o que é que desbloqueámos. Precisar para voltar para trás, subir. Aqui está. Oi, que é que ele parece-me forte. Opa. Ok. Tranquilo. Muito bom ambiente o jogo. Muito bom ambiente. Parece-se tal incentivo dos ataques de back. Quando aparece aquele símbolo vermelho pelas costas, uma finalização furtiva. Será que aqui há alguma coisa? Não. Trás do bar nada. Ok. Pelo menos estes inimigos não são difíceis para já. Estes. Em concreto. Estes coitados são tão lentos ao levantarem-se que nem sequer chegam a levantar-se. Oi, oi, oi. Olha, 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 olha. Onde é que eu já vi isto? Onde é que tu ias? Bolas, pá. Mesmo problema... Problema? Feitio dos Dark Souls que é lutar em esquinas. Batemos nas paredes. Vamos olhar aqui um inimigozinho armado em sequerinha atrás. A gente tinha todos lançados. Ok, então... Acho que voltámos quase ao início. E temos a tal chave. Bem-vindos ao Krat. Cá está o mundo Krat. Nesta época, sei lá, meio vitoriana, digamos assim. Krat Service. Rainy Night. O que é que será isto? Repair the Stargazer. Ah, ok. Stargazer é o... É as fogueiras, digamos assim. Ok. Charger pull cells. Claro. Mesma mecânica é de sempre. Todos os inimigos recuperam. Tem um olhar vazio. Pinóquio. Reparem só o olhar dele para o infinito. Muito bem feito. Mas a força do Stargazer não vai durar para sempre. Então, se cuidado com isso. Rápido. E venha ao Hotel Krat. Vamos para o Hotel Krat. Sá que dá para subir, pelo menos. Level up. E a tantos níveis. Dá para subir 4 níveis. De quê? O que é que isto afeta? Ataque. Technique. Emotivite. Ok. Então será... Motivação e a técnica. Há feito. O storage. Ok. E pronto. Bom, vamos chegar por aqui. Reparem só. Vocês vejam a DM. Não vos vou spoiler a DM toda. Digamos assim. Tempestade. Obviamente destaca um ambiente... Bem decadente. Cansmen. Também mecanizados. Aquelas mortes que deu-me para farmar. E obviamente que nota-se que estão mais fortes. Mais rápidas. A eliminar os inimigos. Fantástico. A jogabilidade é deliciosa. Como eu estava a dizer. Estes inimigos são verdadeiramente... Para farmar. Carne para canhão. Digamos assim. Facilemos. E pronto. Malta. Vamos ficar por aqui. Eu a dizer já há alguns minutos que íamos ficar por aqui. Mas o jogo realmente é vicente. Está bem feito. Bela DM do jogo. É isto que a gente quer. DMs dos jogos antes deles saírem. Ficarmos com uma ideia geral. Acho que a personagem tem um grande estilo. Parece-me realmente... Um rapaz. Robótico. Digamos assim. Mas... Uma versão alternativa do Pinóquio de Pauco que conhecemos. Digam nos comentários o que é que vocês acham. Se gostam deste género. Obviamente. Souls-like. Este Lies of P. Que temos vindo a acompanhar e a falar dele. Deixem um like para apoiar este vídeo. E o vemos no próximo. Um grande abraço. Deus... E o bypass. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL